F1, 2, 3, 4 Beleza F1, 2, 3, 4, 5 Pestão Pegou Tá PNT tá comigo O que a gente vai fazer? Ó Tá pronto? Peraí que eu vou pegar a madeira pra fazer o pistão Você consegue tábua? É, placa Uhum Placa de... pra escrever? É Pra... pra... Porque eu acho que a placa dá sustentação, não dá? Sustentação Na lateral Uhum Uhum Deixa eu ver E E E Que a gente vai chegar lá A gente vai chegar lá A gente vai chegar lá Pois é, velho Pois é Ué Tô com pistão Beleza 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 Vambora, Almir Ó, só me seguir Você tem trilho Você tem trilho? Dá pra pegar? Pega trilho E carrinho Quatro trilhos e quatro carrinhos Tá Pista de trilho também que dá impulsão É, pode ser pista de trilho que dá impulsão A gente podia fazer uma montanha russa, né? Dá pra fazer Mas aqui a gente vai Ó Dormiu? Dormiu não dá pra dormir, né? O Sangre está... Se lhe dá desconecto Não, não Bora? Bora Ó A gente foi em E a gente vai achar um lugar aqui na frente Que eu fiz um buraco Que vai ser tipo O lugar, é... Em que a pessoa Em que a gente em algum momento com a Agnella Ou com o BT Ou no meio da situação Vai tá passando aqui pra procurar o tesouro Alguma coisa Beleza? Tá Passamos Aí aqui vai ter Aí ó Esse lugar aqui Só preciso Cadê? Procura um buracão aqui por aqui Aqui, aqui ali mesmo Tá Beleza? Eu acho que se cair aqui Tá morrendo, velho Eu acho que se cair tá morrendo Aí, como é que a gente faz pra descer lá? Bonecão na mão? Bonecão? É que eu não morro, eu acho Vamos testar? É, eu não morri É, eu também não morri não Ah, ele minha, beleza Agora, como é que a gente vai fazer aqui? Tô pensando em botar Tô pensando em botar Umas Larva Tá A dinamite estoura com a larva? Se a gente colocar Uma dinamite Acho que não estoura Espera Ó Vamos ter fé, vamos subir aqui Sobe dois aí Aí É Meio co Veio pra cá Quebrou, quebrou Quebrou Vem pra esse aqui do meio Muito cuidado Vem pro do meio, pro do meio, pro do meio Tá Beleza Aí, ele minha Agora, ó Eu acho que a gente pode botar Ó lá Começou a ficar um negócio Tá queimando aí? Não, né? Beleza Beleza Ó Legal, né? Tá Agora, ele minha Como é que a gente sobe? A gente pode subir Mais um, né? Ó, um, dois, três e pula Beleza Aí, ele minha Se eu botar a dinamite aqui É hippie? Como é que tá isso daqui? Ela demora um pouco, mas acho que pega fogo Não tem algo pra travar Qual? Quanto de altura? Você quer que a TNT ative? Não, não Quero que não ative Eu acho que um de altura Cara, porque pra mim a lava não pega tipo a TNT assim Eu tô achando que não pega de jeito nenhum E se você colocar uma linha aqui? Quatro linhas Tô falando que pega até três de altura? Ainda não entendi o que você tá querendo fazer aqui Ó, mais um Então, mais um pulo Um, dois Ué Beleza Ué, aqui pega, será? Ó, se eu botar dinamite, beleza Dinamite Cuidado pra não escudir ele, minha Tá Beleza Aí, ó, vamos um, dois e pula 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 Ué, pula Pula Aí Pula Ué, sobe na dinamite Beleza, agora a gente tá na dinamite, né? Aham Beleza Legal, né? Uhum Agora, você consegue, se você botar o carrinho em cima, os trilhos em cima da dinamite ativa Ativa só se botar um sensor Não, não vamos botar o sensor, só boto Tá O trilho assim? É, aí bota o carrinho Um Boto o carrinho Quatro Eu consigo botar a dinamite dentro do carrinho? Eu acho que dá pra craftar Pelo que eu lembro Deixa eu me dar o dinamite, deixa eu ver se eu consigo colocar dentro do Tá, carrinha com dinamite Tá Bota aí quatro Beleza Me dá aí Ah Três E aí? Ah, tá fervendo lá embaixo, hein? Consegue pra dar dentro de um carrinho pra eu Pra eu botar o... Nossa Vai Pula Quer quebrar o carrinho e botar o bloco aí? No... Não Acho que o carrinho tá travando, pô Pula Nossa, velho Pode ser essa quenta por aí É, consegui Beleza Agora, Liminha Ó Ué Que que aconteceu aí? Tá aqui Você tá morto aqui Tô deitado Tá deitado? Mas como... Sai daqui, Liminha Agora sai daqui Senão vai dar merda Tenta sair daqui, cara Tenta sair daqui Tem outro boneco? Tenho Então tenta sair daqui, velho Isso aqui vai dar ruim Beleza Sobe Sobe tudo Beleza Mano, eu vou tentar aqui, Liminha Tá Mano, eu vou tentar aqui, Liminha Caramba, Liminha Aqui Não sei se eu deveria tá fazendo isso daqui Mas... Como é que eu boto a placa de precisão no carrinho da TNT? Não dá? No carrinho? É Tá Tá Ah, uma Liminha Beleza, Liminha Lá dentro tá um perigo Tá um perigo 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 Lá dentro... É placa de pressão aqui? Quatro... é Quatro placa de pressão Não... é de madeira essa placa? É, é Se cair item explode, viu? Tá, então passa a linha aqui em cima, Liminha Passa ali, agora não pode mais, Liminha Agora não pode mais errar, Liminha Caramba, pera aí, eu tô sem linha Ué Preciso pegar, deixa eu voltar Tá É... Agora a gente tem que fazer Como se fosse Ó F Vamos tirar com toque suave Feliz Mas como... Você vai fazer como essa parte de cima? Ó Você vai ver, Liminha Aí eu vou te explicar Qual que é O rolê É... Eu vou te explicar Eu vou te explicar Te amo É... O que é Eu vou te ajudar Pra ter É... Pouco É... Pouco É... Pouco É... Pouco É... Pouco É... Beleza Ó, isso aqui te chamaria atenção Não te chamaria? Tipo um templo, um templo do deserto Parece que é um negócio do jogo, não é? Parece que é uma parada normal do jogo Beleza Ó, Limi, isso te chamaria atenção, correto? Correto Você tá aqui, parece o negócio do templo do jogo Alguma coisa assim Só que aí, Limi, a gente precisa Aqui no meio Fazer um jeito Em que Tá vendo? Tem quatro formas Vai ter um baú no meio É porque não pode quebrar, né? Do jeito que a gente fez Porque aí qualquer coisa lá dá ruim, não é? É, aham Caramba, Limi Você quer fazer o negócio que ele caia lá embaixo? É, ele pode cair por um desses quatro lados, velho Se ele cair por um desses quatro lados, dá certo Só que aí tem que ter um baú no meio, entendeu? No meio dessa parada Caramba, mas aí Ué, e se a gente cavar tudo, os quatro e fazer quatro de Quatro placas de pressão lá embaixo Peraí Peraí É, ó Não dá pra botar linha Tipo, agora como que a gente faria Pra se ele vir e apertar um baú que vai tá aqui no meio É areia? É, mas teria que quebrar isso aqui Esses quatro pilares também aqui, ó Por quê? Porque senão ele vai vir pelo pilar e abrir o baú Não vai cair Mas como é que ele sabe? Vai ficar aqui parada Ele não sabe Mas aí a sorte Ele Existe, é Quatro chances dele ficar aqui, ó E quatro dele cair Ele vai vir direto, velho Ele vai vir direto, velho Ele vai vir direto Ele vai ficar de reto aqui, ó Vai, vai, vai Confia, gente O último dele abre de lado, ó Eu que, então Não custa nada cavar os quatro aqui, ó É, mas Beleza A gente cava os quatro Tá Mas aí se cavar Não vai dar merda de cair lá embaixo agora? Alguma coisinha? Tem que pegar o item logo Boa Esse inventário não tá cheio? Se não vai com isso Nossa, Liminha Vai dar uma merda isso daqui O inventário tá cheio, velho Ué, água Nossa Vai Vai quebrar as placas, tá de boa Vai? Ela vai quebrar? É Ah, então foi a melhor coisa que aconteceu Tá bom, é Ainda nada é por acaso Quebrou mesmo? Não quebrou não, tá ali Nossa É Tem um item aqui, ó Que quase caiu lá embaixo Peraí Ó, sequei a água, Liminha Meu Deus do céu Peraí Você quebrou? Conseguiu quebrar? Quebrei Tá Então pode Beleza Nossa senhora Nossa senhora Caramba 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 Quebrei tudo Ah Ah Tchau. Caramba, Tchau. Galo, dá pra colocar neve fofa, aquela que atravessa. Eu quero ver que cai diretaço. Ah, então, beleza. Dá pra colocar? Deixa eu pegar lá. Aí... Beleza. E placa? Qual placa coloca? Como assim placa? A placa de pressão. Coloca uma placa de pedra aí, pra... É? É. E aí E aí E aí Calma. Por último. Cara. Cinco. Seis. Caramba, velho. Beleza. Eu posso colocar a placa e subir já, né, Liminha? Pode. Dois. Três. Se eu colocar na que eu tô em cima, eu já pressiono ela direto? É, coloca de longe aí, senão vai ser daí. Eu não tenho como colocar de longe. Não. A do meio vai tá tranquila. Ele não vai precisar andar no meio. Bora pra pensar aqui, velho. Seria muito azar. Beleza. Tá feito, Liminha. Com as placas de pedra. Nossa senhora, velho. Eu tô tentando deixar neve fofa aqui. Tá difícil. Não, não precisa... Mano, é impossível, pô. Decide de todos os lugares. A pessoa vai se mexer, velho. Vai se mexer, cara. Olha só, de tudo que tem pra cair aqui, velho. Porra, tá de brincadeira, velho. É pegadinha pra quem? Eu já nem sei mais, velho. É só... É só deixar ir. É pra quem cair, velho. Quem cair, caiu, né? Que isso, que voo suave, hein? E aí, como é que tamo? Tô procurando a neve fofa aqui. Onde que acha a neve fofa? É nos biomas de neve, assim. Legal. Só que ela é uma neve que você afunda. Eu já caí nela. O que é baú com armadilha? O que é um baú e um baú com armadilha? O baú com armadilha é aquele baú que você clica e ele ativa um sinal de redstone quando você clica nele. É esse que nós temos que ter. É... Não, porque eu acho que a gente vai fazer neve fofa, ele vai passar diretaço. Quando ele for tentar andar por cima da neve, ele vai passar diretaço. Mas aí ele não tem como sair quando passar? Não, porque não tem chão. Ele vai passar as vroomp e vai embora. É? Beleza. Você virou o efeito sonoro do Liminha, velho. O negócio tá sério. Vai passar e vroomp. Nem precisa de linha, então. Nem vai precisar de linha. Como eu te ajudo a achar neve fofa? Onde pode ter? Tipo, ela tem alguma coisa especial em si? Além de ser fofa? Ela normalmente é em bioma de gelo. Mas qual a diferença dela? Como é que eu sei que ela é uma neve fofa? Ela é um bloco inteiro, assim. Ela não tá só em cima, sabe? Você consegue ver o lyre em cima de um bloco de terra. Ela é neve fofa. E aí eu tiro ela com... A picareta suave. É com balde. Nossa. Ah, eu já repei que eu não trouxe balde. Não dá pra ser picareta? Não, tem que ser com balde. Não, tem que ser com balde. Não, eu tenho balde, mas calma... Ah, eu tenho sim, peraí. É, eu consigo pegar com a caixa verde, eu consigo pegar o que eu quiser. Calma. Calma. Tem coisas... Que a gente ainda demora pra... Opa, um bichinho azul e minha. O quê? Um dos perdidos. Lembra aqueles que soltaram? No momento de... Dá pra pegar ele com corda? Não, nunca tentei. Ó, o Bruno disse que dá. E aí eu posso voar com ele na corda? Acho que não, né? Boa pergunta. Estourou. Ó. Ele vem, ele vem, ó. Só até acalma que ele... E aí, chefe... Aqui, ó. Tá? Tranquilizou. 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 Cadê você? Aí, ó. Tranquiliza. Ué. Caramba, que bicho rápido, velho. Vem. Vem. Apresentar a nova casa agora. Ah, é raro. Não sei como é que faz pra pegar o raro não, velho. Como é que eu faço pra pegar um mob raro ali minha? É procurando, é procurando. É procurando, é procurando. Não. Quando eu vejo um mob raro, tá ligado? Eu vi um mob raro. Legal? Ah, é laço. Tem que pegar laço e ir laçando até a base, barco. É isso? Vem cá, cara. É possível. Vem cá. Aí, beleza. Aí. Agora você tá preso, pô. Vai sair mais não. E agora? Calma. É... F. Mas é isso, ó. Seus amiguinhos. Como é que eu pego a pedra? Cara, eu vou... Vou dar... Vou dar uma cenoura dourada pra tu, ó. Aí. É. Não dá. Sem nada na mão. Consegui, garoto. Conseguiu? Uhum. Mano, ele não vai embora por aqui, né? É impossível... Possível... Possível... Beze e já era... Agora... Só amanhã... Estou indo lá, então... Você sabe onde é que é? Você quer que eu te leve? Eu lembro. Coloca nome, senão ele come... Não, 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 não. Olha ele tentando ir embora. Que dó. Vem cá, vem cá. Nossa, estou preso. Pichete aí, olha. Olha que beleza. Beleza. Depois... Estou voltando, eu fui longe pegar essa aí. Caramba. Caramba. Caramba, está rolando um som aqui, velho. O Sangras virou DJ, viu, Liminha? Não achou o negócio, virou DJ. Ele não achou. Está aqui discotecando na base, velho. O Sangras não achou. Ficou. É difícil. Isso é mentira. Falaram que dá para instalar o mod sem perder as coisas, hein? Não, mas vai instalar o mod de aventura, a gente já andou pelo mapa inteiro. Vai ter que ir lá para longe para carregar a nova coisa, pô. É, isso é verdade. E o da hora é uns mods de aventura, né? Que adiciona uns bichos, né? Umas dungeons. Isso deve ser da hora. Mano. Eu já estou aqui no lugar. Você sabe mesmo onde é, né? Cheguei. Mas vamos fazer um microteste aqui num buraquinho do lado? Vamos, vamos. Você pegou bastante? Não, mas dá pra pegar de novo. Dá pra usar o mesmo. Beleza. Tá. Vai, Gal. Tenta escapar, vai. Não tem como escapar, fô. É muito rápido, né? Quando começa a cair, ó. É... Não tem. Só se o cara foguetar, velho. É rápido. Fui isso, velho. Vai, pega. Cara, não tem o que fazer pra sair. Mas dá pra colocar coisa em cima dele. Dá, dá, dá. Ou do lado. Tá? Vamos fazer o teste aqui. Peraí, faz a voltinha. Faz a voltinha. Faz a voltinha da vitória. Beleza. Olha lá. Olha ele. Sério mesmo. Será, Gal? Será que o cara não vai... Velho, velho. Nem tenta, velho. Nem tenta. Nem tenta, ele vinha. Nem tenta. É muito troll isso. Não dá pra desconfiar, fô. É sério mesmo, velho. Cara, a gente tem que pensar que assim, o cara bom no Minecraft não vai cair. Mas tipo, o Bagrinello, que não sabe, ele não vai abrir o baú daqui, ó. Ele vai em cima, certeza. É, certeza, velho. Certeza, velho. Cara. Não, tem que ser um jumento pra cair. Certo mesmo, vocês, vocês subestimam, velho. Tá feito, Liminha. A gente tem essa daqui, a gente uma hora vai sobrevoar e a gente, velho... Se botar uma escadinha ao redor pra ele subir, tipo... Dá até uma escadinha, eu vou, sabe, pra chamar? Ah, dá, dá, né? Manda essa escadinha aí. Você tem crafting table? É... Tenho, não. Eu vou fazer aqui uma. Ah, tenho, tenho, tenho sim, tenho sim. Aqui. E vai direto. Ele vai, ele vai, ele vai. Ele vai, ele vai. Ficou honesto, velho. Parece uma construção do jogo, velho. Sério mesmo, porque ela é de pedra, que é a pedra pegada com um toque suave, tá ligado? Olha isso daí, velho. Dá uma voltinha por cima, Liminha. Onde que você pensa que não é uma construção do jogo, sabe? É, pra quem já viu tudo que tem no Minecraft, pode ser que saiba, velho. Mas, ó... Tipo, o BT cairia. Sério mesmo. A gente tinha que fazer uma dessa perto da casa do BT, Liminha. Mas sem o alasso, tá ligado? Sem a lava. Sem... Poxa, pra não nascer mob, tem que botar nas laterais, Liminha. Peraí. Aí, ó. Honesto, honesto. Cadê? Você botou? Botei. É isso, velho. É isso. Tem as manhas de passar, ó. Ó, ó. Eita, não tem as manhas, não. Senão vai cagalhar tudo. Não tem, não cagalhar, não, velho. Vambora. Aí, agora é só a gente achar. Cadê o Magnelo, né, velho? Cadê o Magnelo, uma hora dessa, velho? Nossa. F, né? É isso. Satisfeito, velho. Acho que no momento... Precisava achar só outra paradinha lá e já era, velho. O sangue, ele não vai parar hoje. Ele só vai dormir quando achar, pô. Não tem mais nada pra fazer nesse jogo? Não, de aventura, não. Só quando lançar 1.21 vai lançar uma nova dungeon. É, o que dá pra fazer é salvar, aí quando lançar 1.21 a gente volta e faz a dungeon que lançar, né? É. Acho que deve sair na metade, nesse ano sai 1.21 com nova, uma nova dungeon. A gente já fez Bastião, a gente já fez Templo do Mar, a gente já fez Wither, já fez Fortaleza do Nero, a gente já fez... O BT não fez nenhum desse, o BT não foi nenhum praticamente, né? É, o BT não fez nenhum. É que tá. Do Mar fui eu e você, né? É. Vai, Flavinho e Breno, morri e perdi tudo duas vezes fazendo, Breno. F. Eu me voo. Me voo, que é, eu vou me trocar. Hoje foi, velho, hoje... Vou sair com a Letty. Hoje foi um dia, velho, terminamos, né? Praticamente aí, finalizado, velho. Falta botar os ratão pra dentro, talvez, às vezes, dá pra trocar as coleiras dos ratão. Ó, terminar o nosso puzzle. Aí, né, ó. Prontinho. E é isso. Ó, o bichinho ficou, tá com o nome de chat, mas o bichinho ficou. Agora dormirá aqui com a gente e agora é mod. Valeu, Limas. Valeu, Sangras Prata, Breno, Flavinho, todo mundo. Valeu. Ah, velho, episódio 300, né? A gente vai jogar depois um Bad Wars. Ver o que a gente vai fazer hoje, velho. Acabamos aí. Teve bastante coisa, né? Então... E é isso.